Gente, olha só, agora eu vou chamar a atenção de você de casa para um assunto. Artrose, também conhecida por algumas pessoas como osteoartrose. Não é classificada como uma doença, é um fenômeno natural, a qual qualquer pessoa está suscetível. Recentemente, inclusive, foi noticiado na semana passada, o presidente Lula revelou que vem sofrendo com artrose no quadril. Na última sexta-feira, ele chegou a realizar uma cirurgia para corrigir o desgaste. E hoje, a gente está aqui recebendo o médico ortopedista Yuri Paz para conversar sobre essa condição. E eu estou aqui na mão com o tablet, esperando você aí de casa mandar sua dúvida, sua pergunta, sua sugestão, para a gente conversar aqui com o doutor que já está posicionado. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vinda, que é bom demais. Já estou aqui, pessoal, para conversar com o doutor, você aí de casa, tire suas dúvidas. Doutor, vamos começar por aquela pergunta clássica, mas que não deixa de ser importante, né? Para contextualizar. O que é a artrose? Tem que ter essa pergunta. Porque tem vários tipos também, né? De artrose. Tem, tem vários tipos, mas de forma geral, a artrose é o desgaste da articulação. A articulação é um encontro entre dois ospedes, o joelho, o quadril, o tornozeiro. E nessa articulação você tem a cartilagem, e aí você tem a artrose, é quando você tem esse desgaste. De forma básica é isso, é o desgaste da cartilagem. Com esse desgaste tem outras, tem várias alterações que vão ter, né? Dor, inflamação, deformidade, geradas por conta do desgaste. E o que que leva uma pessoa a ter essa condição de ter uma artrose? Então, tem vários fatores. Primeiro, assim, que a gente tem que, que é o mais comum, né? É a artrose da idade. Ah, é um fator já que vem com a idade, então. É, é uma doença do envelhecimento, como você vai ter a hipertensão, a diabetes, são doenças que com o passado dos anos vão aparecendo. E a artrose é muito comum, né? Vai aparecer todo mundo. E agora ficou mais em voga a gente conversar sobre isso por conta do presidente. Mas, nossa, tá no dia a dia. Tá em mim, você, seu pai, sua mãe, todo mundo. Dificilmente um de nós não vai ter algum familiar que tem artrose. Mas é só, assim, na terceira idade, pra frente, que atinge? Não, não. Tem algum caso, assim, em outra faixa etária? Isso tem, tem as artroses que são dessa terceira idade, mas tem artroses secundárias. Há outras doenças, né? Por exemplo, artrite reumatóide, lúpus. Tem artrose secundária ao trauma. O paciente que teve alguma fratura, por exemplo, ele pode ter uma artrose mais cedo. Tem esses fatores. Ah, entendi. Olha, a gente tem um slide, eu queria até ver qual produção tem como a gente puxar, porque a gente pode até ilustrar melhor a questão da artrose, que é justamente indicando quais os locais que a artrose pode afetar. A gente consegue colocar esse slide, produção? Ah, tá ali na tela, doutor. Tem alguns indicadores ali. Eu queria que você explicasse pro pessoal de casa o que essa imagem quer dizer, né? Porque tá ilustrando bem o que você acabou de falar, né? A diferença ali entre as duas imagens... A artrose é o desgaste da articulação, né? Entre dois ossos. Você vê ali a azul, assim, a articulação que não tem nada. A vermelha é que tem a artrose. Então você vê que já é uma mão. Ali é uma mão, tá? É uma mão, pessoal de casa. Você já tem a deformidade, você vê que os ossos já estão diferentes, né? Tem o desgaste, tem uma diminuição entre um osso e outro, o espaço, né? E isso gera dor pra caramba. É isso que eu ia dizer. Isso parece ser bem doloroso. Esse é o problema. É porque dói e limita a pessoa, né? A pessoa fica limitada. Imagina, a pessoa que tem artrose no quadril, no joelho, ela tem limitação pra caminhar. Pode acontecer em vários locais, né? Não só na mão. A gente tá mostrando o exemplo da mão, mas, por exemplo, o presidente foi na bacia, né? Se eu não me engano. Isso, no quadril. No quadril. Foi no quadril. Todas as articulações podem ter. Então, ombro, cotovelo, mão... Ah, tem uma outra representação. Esse aí foi do presidente. Ah, pronto. Esse aí foi do quadril. Esse aí foi do presidente. Então, assim, ó, do lado esquerdo, você vê a cartilagem. Ela é bonitinha, assim, ó, lisinha. Sim. Do lado direito, você vê uns furos no meio da cartilagem. Ali é o desgaste. Ah. A artrose vai desgastando e, com isso, vai gerando dor, vai tendo inflamação, limitação pra andar, limitação de movimento. O paciente não consegue mais dobrar tudo que ele dobrava. Perde um pouco da amplitude dos movimentos, né? Quando que vira um caso de cirurgia? Todos os tipos de artrose tendem a virar um caso de cirurgia ou não necessariamente? Eu sempre falo isso no consultório. Isso aí, diário. Eu vou falar isso muito hoje ainda. Imagino. Sempre quando o paciente tem artrose, eu divido em dois grupos. O grupo que vai tratar com cirurgia e o grupo que vai tratar sem cirurgia. E sempre você vai tentar ao máximo tratar sem cirurgia. É o último caso, né? É o último caso. A cirurgia é quando nada deu certo, você vai pra cirurgia. É como se fosse uma forma de segurança, né? O nosso porto seguro é a cirurgia, mas antes de chegar nesse porto seguro, você vai ter que ter tentado outros tratamentos. Mas aí tem vários tipos de tratamento, mas a verdade dura, mas tem que ser falada. Vamos falar. Ó, pessoal, esperando só a sua pergunta aqui. Pode falar. O tratamento de artrose depende muito do paciente, né? É? Por quê? Porque o principal fator antes da cirurgia que pode evitar ou retardar uma cirurgia tem relação com o peso e atividade física. São os dois principais fatores, assim. Ah, entendi. De tratamento pra evitar uma cirurgia. Você precisa tentar segurar o peso, que não é fácil. Ainda mais quando você vai ficando mais velho, idoso, é mais difícil você perder peso e fortalecimento muscular. Quanto mais forte a musculatura, mais está a articulação. Então, isso depende do paciente. É duro porque o paciente às vezes prefere o remédio. Você vai tomar o remédio e resolveu. O doutor resolveu não. Mas é um conjunto de fatores que podem auxiliar nesse tratamento, né? E corre algum risco? Eu já vi falando também sobre artrose, poder virar algum tipo de câncer. Isso pode acontecer de fato? Não, não. Não há esse risco? Duas doenças completamente diferentes. Dois caminhos diferentes. Sim. Não tem artrose, artrose, câncer é outra coisa. Entendi. E tem cura, artrose? Ou é uma coisa assim que você vai ter que lidar com isso? Vai ter que lidar. Vai ter que lidar. O que acontece muitas vezes, ah, e o pessoal fica super preocupado. Doutor, não tem cura. Sim, não tem cura, mas vai ficar completamente bom. Por exemplo, tem paciente com artrose que está diagnosticado no exame físico, mas ele não sente, no exame radiológico, mas ele não sente nada. O paciente corre uma maratona, ele não sente nada. Então, o importante é isso, é de fato ele não sentir. E você pode ter uma artrose se você estiver bem tratado e ter uma vida completamente normal. Então, não necessariamente artrose significa você sentir dor, né? Tem esses casos que você falou. Como é esse diagnóstico, essa investigação? A investigação, quando ele vai chegar para você é porque ele está com dor, ele está com algum problema, né? Se ele vai para o consultório, pode ter pacientes que têm artrose e não sabem porque não estão sentindo. Mas que chegam no consultório, vão com essa história geralmente de dor, de limitação para se movimentar, limitação de alguma funcionalidade, por exemplo, na mão, para fazer algum trabalho manual. e aí você vai investigar, né? Você vai fazer o exame físico, geralmente tem deformidades, tem aumento do tamanho da articulação, né? Por exemplo, o joelho fica mais inchado. Sim. A deformidade que ele fica, não fica mais na anatomia que a gente tem costume, né? De retinha ali, às vezes tem o joelho que fica mais para fora, o joelho fica mais para dentro. E aí, aí depois você vai para os exames de imagem, né? Radiografia, ressonância. Mas geralmente para a artrose, geralmente a radiografia simples já consegue diagnosticar. E tem alguma forma assim de prevenir? Eu sei que a gente fala muito sobre o fator da idade, né? Sobre esse desgaste natural. Mas tem alguma forma de que ao longo da nossa vida a gente possa prevenir que ao chegar na terceira idade a gente sofra com esse desgaste? É isso. É o estilo de vida, né? Pessoas que têm um estilo de vida mais sedentário, sobrepeso, eles têm uma chance maior de ter artrose, né? Lógico que tem a história natural da família, a história genética, mas o estilo de vida é o principal. Então, se eu sempre também for... Vou falar isso no consultório várias vezes, vários pacientes vão passar, chegar e vou falar. Então, o que é que eu posso fazer para evitar? Minha mãe já tem artrose, meu avô já tem artrose, sofre com isso, eu vejo o sofrimento. O que é que eu posso fazer? Tente manter o peso e musculatura forte, musculatura ativa, né? Isso vai te proteger. Quais são as dúvidas mais frequentes que chegam no seu consultório, doutor? Que é assim que você sempre tem aquela pessoa que tem aquela dúvida? Os questionamentos mais frequentes em torno da doença? Tem essa que você falou, se tem cura ou não. É uma preocupação, né? É, se sempre vai sentir dor ou não. Com certeza não. Tem pacientes que não vão sentir dor. Os pacientes se preocupam muito... Engraçado isso, porque você indica a cirurgia, no caso do Lula, né? Foi indicado a cirurgia e doutor, e eu vou ficar bom? Mas a cirurgia é justamente pra isso, é pra você conseguir ficar bom. E as pessoas se apegam muito na história negativa e pregressa, né? Dos anos que a medicina foi evoluindo, as técnicas foram evoluindo. Então hoje a chance de uma cirurgia como a que o presidente fez, de sucesso é muito maior do que há 20 anos atrás. Muito maior. Então o paciente fica muito receoso, todo paciente tem medo de operar. Cirurgia não é uma coisa simples, né? Mas quando indicado, a expectativa é que a gente consiga melhorar a vida do paciente. E consegue, consegue melhorar. Eu imagino. E falando em cirurgia, como é esse processo da cirurgia? Varia de cada caso? É uma cirurgia complexa? Como é o processo de recuperação de um paciente? Por exemplo, o presidente Lula deve ficar afastado quanto tempo das atividades? Então, a cirurgia complexa. A cirurgia complexa. A cirurgia da artrose, basicamente você vai substituir aquela articulação. No caso dele, o quadril. O médico foi lá, abriu, tirou aquele osso que estava doente e colocou uma articulação de metal. Então, você faz a substituição. Vai passar, pelo menos, uns dois dias internados. No mínimo, dois dias internados. E há, eu sempre falo isso, as três primeiras semanas de pós-operatório são mais sofridas. Porque é uma cirurgia grande. É uma cirurgia grande. E, então, precisa de muita ajuda do fisioterapeuta. É isso que eu ia dizer, né? O fisioterapeuta ajuda bastante. Nossa! É muito importante e essencial no processo de recuperação do paciente, fisioterapia. Fisioterapia para esse tipo de cirurgia de artrose, você geralmente começa a fisioterapia dentro do hospital. Tem uma certa adaptação também a essa questão da prótese que é colocada, enfim? Sim, sim. Você tem que reaprender, né? Reaprender quando é para o membro inferior, o quadril, o joelho, que é o mais comum. Você tem que reaprender a andar. O mais comum é esse tipo de cirurgia que o Lula fez? Que o presidente fez? Sim, sim. Para a artrose, sim. Ah, entendi. A gente tem uma pergunta aqui de um telespectador, ela está dizendo assim, está pedindo uma sugestão, né? Do que faz ela. Bom dia, doutor. Eu tenho um... É a Marilene Costa. Marilene, vamos lá. Bom dia, doutor. Eu tenho um desgaste nível 4 no joelho. Dói muito, já fiz muitas... Já fiz... Como é? Já fiz muitos exames no joelho. Eu queria saber o que eu poderia fazer. Se seria caso de cirurgia. Diz que é nível 4, que as articulações do joelho doem muito. Se estiver correto essa informação da nível 4, geralmente é uma artrose já mais avançada. Você fica mais tendencioso à cirurgia. Não é que obrigatoriamente você vai para a cirurgia com uma artrose grau 4, mas é mais tendencioso a isso. Antes da cirurgia, as tentativas que pode ter, né? Além do que a gente já falou bastante aqui da manutenção do peso, atividade física. Remédios, tem alguns remédios paliativos. Hoje em dia a gente usa muito umas aplicações dentro da articulação. Você faz uma infiltração de um ácido chamado ácido hialurônico. Que ele tem a fússia. O mesmo aquel dos procedimentos também é usado para isso. Gente, que interessante. Vai ter várias diferenças entre os ácidos hialurônicos, o peso molecular, o tipo de ligação entre as moléculas. Aí você pode usar na pele. No caso a gente usa dentro da articulação. Aí tem a função para desinflamar a articulação e de certa forma lubrificar. Isso ajuda bastante. Então, no caso dela, que é uma artrose já grave, pode ser uma tentativa antes de ir para a cirurgia. E a gente estava falando de níveis, ela falou nível 4. Queria que a gente falasse um pouquinho da diferença dos níveis. Quais são os níveis que a gente tem de artrose? Aí depende da articulação, né? Se você é do joelho, quadril, da mão, vão ter várias classificações, né? Cada articulação vai ter a sua classificação. Mas as artroses iniciais, você não tem um grande desgaste na articulação. E as artroses já mais avançadas, tipo o nível 4, que é a dela, é uma artrose com o desgaste articular mais severo. Quanto mais, de forma geral, quanto mais desgastada, maior o nível. E aí quanto mais maior o nível, maior a dor, maior a deformidade, maior a limitação. Entendi. E aí no caso, também o auxílio de um fisioterapeuta, ele é essencial nesse processo, né, doutor? Mas o fisioterapeuta, além de ajudar no processo de tratamento, também tem como prevenir de alguma forma? Alguém que já está na terceira idade? Sim, sim. Porque aí, muitas vezes você, antes da cirurgia, você usa o fisioterapeuta, a gente pode encaminhar para o fisioterapeuta para ele e fazer tratamento, né? Tentativa de ativação muscular, desinflamar a articulação, começar a fortalecer a musculatura, até chegar o momento, que nos casos que não vão para a cirurgia, de você mandar para o educador físico, né? Então começa com o fisioterapeuta, ficou bem, você manda continuidade para o educador físico. Perfeito, então. Eu vou dar uma pausa aqui na conversa com o doutor, para a gente falar, volto já, doutor. Eu vou voltar aqui com o doutor, porque antes da gente ir para o próximo bloco, antes da gente se despedir também, doutor, tem uma outra pergunta que a gente recebeu, que é uma dúvida frequente também, comum, que é a diferença entre artrose e artrite. Parece muito semelhante no nome, mas eu acredito que tem uma diferença, né? É, artrite é a teologia da palavra, artrite é a inflamação da articulação, artrite está inflamada, uma artrose pode estar em estado de artrite, que está inflamada. A artrose já é a patologia, é a doença em si, é a artrose, é o desgaste. A artrite é o simples fato de estar inflamado. Ah, então uma coisa vai levando a outra, né? Sim, sim. Ah, perfeito. E doutor, e quem quiser um atendimento especializado, quiser tirar mais alguma dúvida com você, onde te encontra, como marcar uma consulta, um agendamento? Ah, pode me procurar no meu Instagram. Qual é o seu Instagram? Fala pra gente. DR, né, doutor, DR Iuripaz, arroba, arroba DR Iuripaz. Arroba DR Iuripaz, ela consegue falar. Ah, tá lá na tela, pronto, lá a gente consegue agendar, né, um atendimento. Aí tem vários lugares que eu atendo todos os dias, segunda a sexta, eu atendo em algum lugar. Saindo daqui já vai fazer atendimento, eu imagino. Pois a gente vai liberar o doutor agora, agradecer você que interagiu com a gente aqui pelas redes, viu? Doutor, muitíssimo obrigada por informações esclarecedoras aqui, né, uma doença tão comum. E a gente agora, com esse fato do presidente, lançou luz, né, sobre esse assunto e a gente esclareceu tudo aqui. Seja sempre muito bem-vindo, é bom demais, viu? A gente pode tratar sobre esses e outros assuntos.